O consumo de drogas sintéticas vem crescendo no mundo inteiro e no Brasil não é diferente. O efeito devastador preocupa e deixa autoridades em alerta. No programa Nossa Saúde de hoje, vamos falar sobre os efeitos, os impactos do uso de drogas na saúde, tratamento e também estratégias de prevenção. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui na TVA. E para falar sobre esse assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o Fernando da Silveira, presidente do CONEM, Conselho Estadual de Entorpecentes. Fernando, que prazer te receber aqui no Nossa Saúde. Seja muitíssimo bem-vindo. Prazer é meu, é uma satisfação estar com a TVA, que a gente já teve em outros momentos também, com ações, convênio do CONEM com a Assembleia Legislativa, também com a Comissão de Drogas da Assembleia. E é um prazer estar aqui, podendo levar informações preciosas para os seus telespectadores. E todas as vezes que nós formos chamados, nós estaremos aqui para falar de um assunto relevante, que é as drogas, que também é ligado diretamente à saúde, que é o tema do seu programa. Exatamente. Também falar um pouquinho sobre o trabalho do CONEM, que é um trabalho tão fundamental e que vem ajudando tanta gente aí no Estado. Já estamos há 40 anos, temos aí valorosos conselheiros que fazem o trabalho de forma voluntária e aí nós temos aí bastante temas para colocar para a sociedade catarinense os desafios e as conquistas desse trabalho. Muito bem. Eu quero começar falando sobre as drogas sintéticas, que infelizmente vêm ganhando espaço, vêm crescendo o consumo entre os jovens, principalmente. E eu queria que você começasse explicando pra gente o que exatamente são as drogas sintéticas. Olha, realmente é um tema muito importante e vem à voga nesse momento, porque hoje, como você bem falou, é uma droga do jovem. Hoje nós temos aí, por exemplo, o álcool, que quando você vai numa comunidade terapêutica, você vai em qualquer lugar numa clínica e você vê uma idade que está com 60, 70 anos, o pessoal é o consumo de álcool. E aí quando você vê o jovem, 17, 16, 18, 20 e poucos anos, são as drogas sintéticas. São essas drogas que hoje têm um fácil acesso em muitas boates, muitos clubes, muitas boates conhecidas aqui de Santa Catarina e elas vêm de todas as formas. Tem meios aí que hoje você consegue vender essa droga e meios que às vezes a própria polícia em determinados estados estão tendo dificuldade de entender como é que eles estão conseguindo fazer isso. Porque antigamente a droga vinha lá na carroceria do caminhão, vinha lá no porto, de formas muito fáceis, às vezes, de ser localizada. E hoje não. Hoje vem de formas que a própria polícia técnica tem que estar se aperfeiçoando e conhecendo pra poder também combater. E é realmente essa é a droga que a gente tem hoje que estudar, o nosso conselho tem se aperfeiçoado junto com os nossos conselheiros pra conhecer, porque a cada dia eles colocam produtos diferentes e os laboratórios aí, que são laboratórios às vezes de fundo de quintal, que eles colocam aí para o mercado produtos que são, não poderia dizer que existem de boa qualidade, mas cada vez mais com componentes que levam a risco pra saúde de qualquer pessoa que consome. É, a gente tem visto aí no trabalho da polícia e volta e meia a gente vê, né, um laboratório sendo descoberto, normalmente são locais clandestinos e aí deixa a droga extremamente mais perigosa, porque a gente não sabe o que se usa ali e normalmente, às vezes, alta dosagem, ou seja, muitos riscos podem trazer pra saúde, né? É, hoje a gente tem feito um trabalho no Conem ligado à questão dos jovens junto às escolas, né, o ProERD, que é um programa espetacular da Polícia Militar de Santa Catarina, que é a melhor polícia do Brasil, que é um trabalho ligado aos jovens pra mostrar pra eles que aquela ideia, né, de modismo, de a ideia de ser a pessoa que chama atenção no seu grupo social, na sala de aula, nas festas, elas não têm que ser necessariamente atreladas ao consumo de drogas. E essas drogas, elas, no primeiro momento, elas são até facilitadas pelos amigos, pessoas que vendem as drogas, entregando esse material de forma gratuita, né, e essas pessoas depois se tornam dependentes e, quando são de famílias que têm condição financeira, melhor, eles conseguem, logicamente, mesmo muito fácil de estar adquiridos. E as famílias que não têm recursos pra isso, que também querem estar nesse espaço de balada, de festa, de raves, etc., e aqui não fica um registro, nós não somos contra festividades, contra raves e contra nenhum tipo de festa, e sim é que realmente nesses locais é o local que se verifica que tem o maior tipo de consumo. E aí a gente tem que trabalhar com a fiscalização, com a própria estrutura desses clubes que precisam restringir o acesso, seja através de fiscalização mais severa, e a gente sabe que hoje o clube aí você paga um valor elevado pra entrar, nem sempre essas fiscalizações são feitas como tem que ser feitas, e também precisaria também um efetivo maior, né, da polícia civil, da polícia militar, da polícia federal, dessas instituições maravilhosas que hoje, evidentemente, precisariam mais concursos, mais fiscais, mais pessoas pra estar combatendo a questão das drogas. O exemplo dessa deficiência vem do próprio Conem, que hoje o Conselho, apesar de ter 40 anos, nós temos apenas duas funcionárias pra fazer toda uma gama de serviços que vai da prevenção, da inserção, da preparação de cursos, da análise das documentações que vêm das comunidades terapêuticas. Então isso é um investimento que alguns governos que vêm passando, vêm fazendo, relacionado ao combate, né, ao enfrentamento, à questão das drogas. Então nós temos muito trabalho pela frente, e o que a gente verifica, cada eleição que passa, é que os políticos se comprometem a querer trabalhar essa temática que afeta a minha família, a sua família, a telespectadora, aquele que é nosso vizinho, que mora na nossa rua, a gente sempre vai conhecer alguém que é um dependente químico, dependente de álcool, e aí com certeza a gente precisa realmente de um apoio político pra resolver essa situação. Solução tem, o que falta é vontade pra isso. Muito bem. Fernando, você trabalha com isso no seu dia a dia há muitos anos, né, e quando a gente compara essas drogas sintéticas com a cocaína, o crack, a maconha, né, que são drogas aí já mais comuns, digamos, né, os efeitos dessas drogas sintéticas são potencializados? Quais os impactos que essas drogas provocam na saúde das pessoas? Olha, com certeza já está comprovado aí pros meios técnicos que realmente o potencial, né, o ofensivo, né, a saúde das pessoas, ele é muito mais elevado do que aquelas drogas, né, que eram um pouco mais na época da minha juventude, né, tô com 47 anos, mas na época que a gente tinha 20 anos, que se tinha aí era maconha, era lança perfume, era uma cocaína que aparecia. Hoje essas drogas sintéticas, que são a maioria, quando nós falamos do meio dos jovens, ele tem um potencial muito maior a atingir a saúde de todos. E também fazer com que essas pessoas depois deixem essas drogas, também tem se demonstrado um desafio muito maior. Causa uma dependência maior, então. Muito maior. Muito mais rápida. Pelos componentes, né, que são muito mais agressivos à questão da saúde. Então, realmente, é importante nós combatermos essa questão dessas drogas sintéticas e aí com certeza combater essa questão dos laboratórios, ter esse desafio aí por parte e parceria com esses clubes, pra que eles possam realmente verificar. Uma coisa é oferecer a diversão, né, oferecer uma noite de prazer pras pessoas que estão ali. Outra coisa, eles querem potencializar ou facilitarem que essa alegria se decorra das drogas. A gente tem experiência de verificar que muitas pessoas, pela forte propaganda que tem na imprensa, hoje muitas festividades das próprias prefeituras são ligadas à questão do consumo de bebida, é a marca da bebida, tudo isso na imprensa. E aí você verifica. Você hoje, pra depois combater isso, é muito difícil. Porque você não tem a mesma visibilidade que uma emissora como a TVA hoje está possibilitando para o CONEM, de você mostrar os malefícios. Então, nós temos trabalhado com o quê? Visitando as escolas, visitando os alunos e mostrando para eles exemplos práticos, né. Que se a gente pudesse levar todas essas turmas dos colégios e comunidades terapêuticas, pra verificar o dia a dia desses jovens que estão lá. E eu verifiquei agora recentemente, no sul do estado, uma comunidade terapêutica que eram de adolescentes e aquelas pessoas que têm 15, 16, 17 anos que estão ali, como eu tenho uma filha de 17 anos, como eu gostaria que a turma dela estivesse ali. Porque ali eles colocam, não, eu queria ser a pessoa que queria chamar atenção na turma, eu queria ser a pessoa que é o fitilhão das festas, a pessoa que chama atenção para um parceiro. Descontraída, divertida. E aí aconteceu que aquele baseado, né, que aquela cocaína, que aquela balinha, né, que o seu formato muitas pessoas conhecem, né, a questão da droga sintética. E aí você acontece, depois aquela situação vem um ponto que ela não consegue mais se recuperar. E aí, pra sair dali, como nós falamos, é muito difícil. Hoje o percentual de pessoas que buscam tratamento e conseguem se recuperar, a gente sabe que é baixíssimo. E quando se juntam, então, as drogas sintéticas com o álcool, os efeitos são piores ainda, né? Olha, Rafael, a questão do álcool, como a gente sempre fala, é a porta de entrada para outras drogas. É muito comum que o pai e a mãe dê aqueles 20, 30 reais. Não, vai lá na esquina comprar uma cerveja pra mim, vai lá pegar uma garrafa de não sei o que tal, bebida. E isso parece simples. A criança que desde pequena, né, o pai, a mãe, o tio, chega lá e começa a dar um pouquinho pra ele provar, começar a mostrar pra ele, achar que aquilo ali tem um vínculo com felicidade, um vínculo de alegria, e a criança começa a achar que ele também na fase adulta tem que usar. E realmente, o álcool, ele começa, né, a maioria dessas comunidades terapêuticas, o dependente químico, ele tem aquele uso cruzado, né, que sempre dois ou três tipos de drogas. Seja o álcool com a cocaína, cocaína com a maconha, e assim também essas drogas agora, que são as drogas sintéticas, que eles também, nas festas, eles aí estão consumindo com o uísque, né, com o gin, com a cerveja, com outras bebidas, e também estão consumindo essas drogas sintéticas. Aí o potencializa e realmente acaba também em situações que não afetam só ao consumidor. Afetam o quê? No final da festa da briga, né, existem situações... As situações que também tem depois no trânsito, que o pessoal vai embora, e essas boates que nós temos aqui em diversas regiões, principalmente no norte da ilha aqui, se for fazer uma blitz até o final de festa ali, nós vamos ter que acabar com algumas boates aí, porque a maioria dos carros ali que estão o pessoal conduzindo, infelizmente, estão a conduzir. Então isso potencializa, dá briga, tem prejuízos financeiros, mortes, e isso que a gente vê aí no dia a dia, na própria Bela Mar Norte, né, que é um exemplo aí para Santa Catarina, de quantos acidentes acontecem na madrugada e de recorrência do uso de álcool e outras drogas. E infelizmente, as pessoas, por mais rampanhas que sejam feitas, ainda não se conscientizam da gravidade que é consumir e atrelar isso ao trânsito. E, Fernando, os efeitos também é isso, a gente vê pessoas com problemas psicológicos, né, provocados pelo uso de drogas, você vê isso no seu dia a dia? Sim, a gente, eu também trabalho, né, no governo do Estado, vou fazer 29 anos no governo do Estado, e isso não é uma característica só de onde eu trabalho, na Penície América do Estado, ou de outros afastamentos pelo próprio INSS, em empresas, que a gente sempre tinha, por parte do patrão, do empregador, a visão de que o cidadão que se afastava pelo uso de drogas e álcool, ele era uma pessoa que tinha que ser demitido. Hoje, o poder judiciário, hoje, as empresas já têm a visão que isso é uma questão de saúde. E é uma questão de saúde, né? A pessoa, às vezes, ela quer sair e ela não consegue. Então, ela precisa de auxílio de quê? De profissionais habilitados, de psicólogos, de assistentes sociais. Ele precisa de um programa dentro dessas comunidades das clínicas que façam com que, após seis ou nove meses da clínica, ele consiga voltar para a sua família. E, pelo que incrível que pareça, tem famílias que também precisam desse tratamento. Por quê? Porque, você veja, eu saio da comunidade hoje, eu chego na minha casa, tem famílias que estão esperando a pessoa com churrasco lá, com festa, com cerveja. Então, a família também precisa estar preparada para isso. E também a mudança de hábitos. Você veja, a pessoa que consome drogas, quando ela deixa o tratamento, ele vai buscar o quê? Ele vai voltar para a mesma casa, para a mesma rua, para os mesmos amigos. Então, tem que ver uma mudança nisso, né? A mudança, às vezes, dos amigos. Tem uma música que diz, né? Que de tempos em tempos, nós temos que apagar a lista dos nossos amigos. E elas têm que ser feitas a lápis. Infelizmente, é assim, né? Às vezes, a amizade de hoje, daqui a dez anos, ela não passa mais a ser conveniente para a gente. Então, o dependente, ele também, a gente explica para ele que ele tem que ver na família dele quais são as pessoas que ele deve conviver, quais eles não devem conviver, buscar os vizinhos, os amigos, buscar um emprego, né? Porque, se ele fica, os senhores não têm emprego, ele parte para a criminalidade para atender a necessidade dele de um vício. Muito bem. Fernando, a gente faz uma pausa agora. Vamos para um rápido intervalo. E logo a gente volta com mais informações. Vamos seguir falando também sobre prevenção e combate ao uso de drogas. Não saia daí. Estamos de volta com Nossa Saúde. A gente segue a nossa entrevista com o Fernando da Silveira, presidente do Cão Nem, hoje falando aí sobre o efeito do uso de drogas na saúde, tratamento e prevenção. Fernando, queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre como é que é o tratamento para quem é usuário de drogas. Olha, aqui no Estado de Santa Catarina, nós temos um programa que é espetacular, que até pouco tempo atrás foi nomeado como Reviver, que é um programa que hoje ele atinge, se eu não me engano, 87 comunidades terapêuticas. Isso não sei exatamente porque a cada período ele tem uma renovação, mas são 87 comunidades terapêuticas em que o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria da Saúde, ele compra vagas nessas comunidades. Então, em cada uma dessas 87 comunidades, eles têm 10 vagas, que é custeado pelo contribuinte catarinense, portanto que se fala, e eles são direcionados de várias formas, desde a pessoa que bate a porta lá dessa comunidade, seja através da Secretaria da Saúde, assistência social, ou de qualquer meio que são levados a essas comunidades. É claro que existe um critério de passar lá para ter um atestado médico, etc. Mas hoje nós temos cerca de 870 vagas custeadas pelo governo do Estado catarinense. Isso é um progresso, apesar que não atende toda a demanda, principalmente nós temos uma deficiência muito grande com relação aos adolescentes e também com relação a mulheres. Então, hoje nós também temos um grande número de mulheres que são dependentes de químios e, com certeza, a diferença com relação a uma mulher para o homem, que é a mulher para adquirir as drogas, ela também tem o agravante de ingressar na questão da prostituição. Então, hoje você, quando visita uma comunidade terapêutica, grande parte das dependentes ali, elas tiveram uma passagem pela prostituição, vendo o seu corpo para adquirir as drogas. Então, realmente são depoimentos muito difíceis de estar ouvindo. E, como eu falei no bloco anterior, seria muito importante que as pessoas que pensam em usar drogas, pensam em colocar um copo de álcool na boca, eles conhecessem esses relatos. Porque aquilo que parece um divertimento de final de semana, parece um divertimento de uma festa, parece um convite simples de um amigo, ele se acaba numa desgraça. Porque essas pessoas que consomem as drogas, ou eles acabam com a morte, na prisão, ou eles acabam lá abandonados pelas famílias, porque a família chega a um certo ponto que não tem mais como conviver com uma pessoa que um dia leva a televisão, outro dia leva esse copo, outro dia leva o sofá, e aí, para eles, é um descanso quando eles estão buscando o tratamento. Então, hoje, em Santa Catarina, nós tivemos a possibilidade, no ano passado, de vistoriar 107 comunidades terapêuticas no Estado. Dessas, como eu falei, 87 estão credenciadas, elas recebem 15 mil reais mensais, cerca de 1.500 reais para cada uma das 10 vagas. Então, isso já é uma forma de tratamento de forma gratuita. Existem, evidentemente, também as clínicas, que aí são para pessoas que têm condições de custear um valor mais elevado, mas essas clínicas não passam pela nossa vistoria. Nós vistoriamos as comunidades que querem receber recursos públicos. Nós temos também uma parceria em termos de cooperação com o Ministério Público de Santa Catarina, junto com a Vigilância Sanitária, junto com o Corpo do Bombeiro e outras instituições, e que culminou também, agora, recentemente, com vistoria no sul do Estado, na cidade de Pescaria Brava e também Alaranguá. Quando a cidade de Pescaria Brava nós tivemos que intervir, fazer o fechamento dessa comunidade, porque é a comunidade que nós estamos no melhor, um dos melhores estados do Brasil, mas quando nós chegamos lá, a pessoa que estava nos atendendo com a chave da comunidade, responsável, era um acolhido, era uma dependente. Então, você veja, quando o seu filho entra nas drogas, você está sujeito a isso, a estar, às vezes, em uma entidade que também não preenche as necessidades. E nós temos dois pontos, temos comunidades muito deficientes, muito carentes, que elas são criadas através da vontade religiosa de algumas entidades e também pessoas que já passaram pelas drogas e eles querem ajudar o próximo. E aí a gente tenta fazer o quê? A gente não vai lá só para vistoriar, para fechamento, nós vamos lá para o lado educacional, para mostrar, olha, aqui está faltando psicólogo, aqui está faltando a questão da vigilância sanitária, aqui está faltando corpo de bombeiro, vamos ajustar isso para que, num segundo momento, você receba o credenciamento. Porque também não adianta ele chegar numa cidade e ter três comunidades, nós lá fecharmos as três comunidades e qual é a solução que nós vamos dar? Nós vamos botar essas 30, 40 de cada comunidade lá na praça e vamos embora? Tem que ter um trabalho articulado com a assistência social, com a questão da Secretaria da Saúde daquele município. Então, vários entes públicos têm que estar dialogando permanentemente, como nós fizemos lá em Pescaria Brava, quando nós teremos 38 que estavam lá e realocamos em outros locais. E essa questão ainda das comunidades, existem comunidades também excelentes, comunidades que têm um índice maior de aproveitamento com relação à recuperação, pessoas que estão ali com certeza conscientes, que querem voltar para a sociedade, mas isso também é a comunidade terapêutica, as filhas não são os únicos meios. O investimento por parte do Estado tem que acontecer também nos CRAs, no investimento da Secretaria da Saúde, assistência social, fazer um acompanhamento, como também deve ser feito pela Secretaria da Educação, nas escolas, como é parecido que é feito com o PROERD e a gente sabe que tem um bom resultado pelos índices que a gente verifica junto às escolas. Normalmente, quanto tempo, em média, o dependente fica internado e esse trabalho de recuperação dele passa por medicamentos, terapias? Como é que exatamente é feito o tratamento? Olha, quando a pessoa passa a usar álcool e outras drogas, o tratamento, a partir da dependência, ele passa a ser constante, ele passa a ser eterno. A pessoa tem que cuidar da sua vida todos os dias. Todo dia é um dia de desafio. Mas o tratamento nessas entidades, elas têm mais ou menos uma programação de seis a nove meses, porque a gente tem percebido. Aí vai conforme a programação da entidade, do programa terapêutico. Mas em torno de seis a nove meses e depois que eles saem dali, eles tentam, algumas comunidades já estão mais estruturadas, fazer a reexerção dessas pessoas ao mercado de trabalho. Também, porque, como nós falamos, faz o tratamento, ele volta para casa, está desempregado, no dia seguinte ele já estava vendendo droga de novo para consumir, está isso, aquilo. Então, esse trabalho junto às famílias, junto à questão das empresas, das indústrias daquela cidade, ele tem que ser feito. Então, nós temos programas muito eficientes, empresas que estão aguardando pessoas que completem o tratamento para que eles possam entrar no mercado de trabalho. E a gente sempre coloca, quando a gente vai levar uma palavra de fé, de esperança para essas pessoas, e eu que já estou na terceira gestão do conselho, passei a ir nessas comunidades, não só para vistoriar, e sim também para mostrar para esses dependentes, porque eles acham que a sociedade esqueceu deles, que ninguém está preocupado com eles. E a gente, quando está lá com o carro do Conem, no tempo de uso do trabalho, que a gente também dispensar, enquanto servidor público, para estar ali, a gente fala que aquelas dez vagas que estão custando o tratamento deles, tem que ser muito bem aproveitada também, porque aquilo ali é dinheiro que poderia estar sendo aplicado em uma creche, em outra instituição, em uma praça, e é dinheiro público. Então, a sociedade catarinense, às vezes eles não sabem, mas eles estão ajudando sim, também o tratamento do dependente químico. E essa pessoa que está lá tem que ter a consciência que ele está ali e não está no hotel, ele tem que estar ali para se recuperar e seguir aquelas regras que vão fazer com que ele volte à sociedade. E isso a gente mexe muito com o sentimental deles, porque eles estão ali meses que eles não vêem um filho, questões que eles estão há tempo também querendo voltar para o mercado de trabalho e eles sabem que o mercado não vai colocar eles lá estando na dependência. Então, a gente trabalha um pouquinho esse lado e mostrar para eles que todos nós temos problemas. Nós estamos aqui, eu e a Rafaela, nós também temos problemas do dia a dia. Tem professores que têm problemas com traição, perda de emprego, perda de um filho, problemas de toda hora. Só que, infelizmente, essas pessoas em determinados momentos da sua vida não souberam lidar com aquilo e aí entrar no álcool e outras drogas. Nós estamos aqui no Conem para isso, para tentar ajudar e mostrar para essas pessoas que é possível, sim, seguir a vida sem a dependência das drogas. Você falou agora há pouco sobre o ProERD. E a gente fez uma reportagem, então, mostrando um pouquinho desse programa que já tem mais de 25 anos e que tem ajudado milhares de jovens na prevenção, no combate ao uso de drogas. Vamos conhecer, então? Nesta sala, todos são policiais militares e eles têm algo mais em comum. Eles desejam ser instrutores do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que capacita crianças e jovens a ter boas escolhas e tomada de decisões responsáveis. Para ser um instrutor ProERD, o militar participa de uma formação de 10 dias. Em todo o estado, já são mais de 250 policiais capacitados para a função. E o ProERD está presente em 203 cidades catarinenses. O programa foi criado em 1983 nos Estados Unidos. No Brasil, ele iniciou em 1992, através da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Em 98, chegou em Santa Catarina, sendo Lages a primeira cidade a executar o programa. A partir de Lages, a gente começou a expandir por todo o estado. A gente tem cinco currículos, então a gente atende séries iniciais, a gente tem quinto ano, sétimo ano, ensino médio e o ProERD Paz. Contudo, como são vários currículos e hoje a gente não tem condições de atender todas as demandas, a gente focou no quinto ano. Por que a gente focou no quinto ano? Porque existe cienticamente comprovado que existe uma época em que a criança, passando de criança para adolescente, ela deixa de observar os pais e autoridades como modelo e passa a observar os amigos como modelo. Então a gente atua exatamente nessa idade crucial, que é do quinto ano, que é quando é essa passagem. Que ainda eles nos veem como autoridade e escutam de fato e acreditam no que a gente fala. No ano passado, o ProERD atingiu 70% dos quintos anos em todo o estado. A meta agora é alcançar 100% das crianças nesta fase escolar até 2024. A soldado Keila Sodré da Silva ingressou na PM em 2021. Mas o sonho profissional está acontecendo agora, como instrutora ProERD. A Polícia Militar foi grande referência para mim, principalmente porque o primeiro contato que eu tive com o policial militar efetivamente foi numa instrução de ProERD. Quando eu tive ProERD no ano de 2004, 2005, eu não me recordo exatamente. E o ProERD acabou seguindo, sendo um referencial na minha vida. Os meus pais eram usuários de drogas, tanto minha mãe quanto meu pai. Eu já havia perdido meu pai para o mundo do crime e do tráfico de drogas. E quando aquele instrutor chegou na sala e apresentou o ProERD, eu já sabia o que era drogas, eu já tinha essa, acabava tendo essa convivência, né? Mas ele com certeza teve grande influência para que eu também pudesse optar por um caminho correto, soubesse que existem outras opções, outras escolhas. E foi por esse motivo que eu também me motivei a acabar trabalhando, fazendo o curso de formação, né? De instrução, de instrutor ProERD, para que eu também possa ser um referencial na vida de outras crianças e também possa mudar a realidade dela. E por onde o ProERD passa, ninguém esquece. Nossa, a gente tem muitos casos de sucesso. Inclusive, eu gosto de falar que faz pouco tempo que eu fui ao médico e era agora, no inverno, né? E ele pediu para eu tirar a jaqueta e eu estava com a camiseta do ProERD por baixo. Quando ele viu a camiseta do ProERD, ele disse assim, nossa, tu é professora do ProERD? Tu é da escola? Tem ProERD na tua escola? Eu disse, não, eu sou policial militar e eu atuo no ProERD. Ele disse, nossa, daí ele começou a cantar a musiquinha e ele disse assim, o ProERD me salvou. Eu nunca usei drogas por causa do ProERD. Em Santa Catarina, mais de 1 milhão e 600 mil crianças já foram capacitadas pelo ProERD para dizer não às drogas e à violência. O sucesso do programa é fruto da parceria da Polícia Militar com as escolas e famílias. O ProERD é transformador, claro que é uma realidade totalmente diferente. A gente que vem de um curso de formação, eu recém fiz o meu curso de formação em 2021, então a gente está muito acostumado com aquela didática, escola de formação militar e aí a gente chega e tem uma grande surpresa, acaba se emocionando bastante também, criando ainda mais essa empatia pelas crianças. Fernando, a gente viu aí esse trabalho belíssimo, feito pelo ProERD durante 25 anos aqui em Santa Catarina, um programa que começou com o CONEM, é isso? Olha, eu não estou há tanto tempo no CONEM, mas nós temos lá valorosos conselheiros com o doutor Jairo Brinkes, que ele é cofundador do CONEM e ele sempre lembra que o ProERD é um programa que é americano que ele começou nessas tratativas aqui em Santa Catarina dentro do CONEM. Porque como falamos, o CONEM trata todas as políticas de todos os órgãos estaduais e também iniciativa privada dentro da nossa estrutura. então, para a gente é muito importante contar hoje, inclusive, com o representante da Polícia Militar no nosso conselho. Certamente. O CONEM, inclusive, ele tem conselhos municipais que trabalham justamente nas cidades, a prevenção do uso de drogas, né? E a ideia de vocês é criar ainda mais conselhos. Quantos tem hoje? Quantos vocês querem atingir? E também tem a criação de um fundo. Fala um pouquinho para a gente. Hoje o Conselho Estadual, nós temos, como já falamos, uma estrutura pequena, né? São dois funcionários. contamos, claro, com a estrutura da SSP por trás, né? E também 22 valorosos conselheiros. Mas a gente precisa o quê? Fomentar permanentemente a criação de conselhos municipais para que a gente consiga estar lá na ponta. A gente não consegue, né? Estar todo dia lá em Chapecó, Rio do Sul, Porto União, todas as cidades do Estado trabalhando nessa temática das drogas. Então, nos municípios é criada uma lei, criado o Conselho de Política sobre Drogas, o COMAT, e aí lá nós temos o tipo de CONEM menor, um representante do PROERD, um da Secretaria da Saúde, um dos clubes de serviço, que são instituições maravilhosas, que ajudam permanentemente no trabalho de enfrentamento às drogas. Isso é importante frisar, o Rotary Club, o Lions Club, uma sonaria catarinense, diversas outras instituições, o escotismo, que auxiliam também no combate às drogas. E aí a gente tem feito um trabalho em visitar o prefeito, visitar o vereador, visitar essas instituições e criar. Nós conseguimos recentemente reativar ou criar na cidade de Araquari, conseguimos na cidade de Angelina, Barra Velha, fomos agora recentemente também em Isara e a prefeita também se comprometeu agora nos próximos dias também da efetividade de ação. Então isso é importante, a gente está lá onde o consumidor, onde a pessoa mais vulnerável ao consumo de drogas está. Então a gente precisa também da consciência do prefeito. Nós temos aqui, infelizmente, um prefeito da região e quando eu fui levar essa proposta para ele ele perguntou para mim, mas isso dá voto? Ora, enquanto nós tivermos prefeitos com uma temática como essa, nós vamos estar em problemas do tamanho que nós temos. Fernando, o combate ao uso de drogas ele é um trabalho que deve ser feito por cada um de nós, na verdade, não ficar só na dependência de repente de alguns programas do governo. Como é que nós como sociedade podemos ajudar e os pais também tem que estar de olho nos seus filhos, qual a sua orientação, a sua recomendação? Olha, Rafael, eu estava na audiência pública em Criciúma, quando uma senhora que estava lá entre delegado, promotor e várias autoridades, ela me perguntou assim, o senhor veio lá de Florianópolis, eu tenho neto, tenho filho, tenho sobrinho, como é que o senhor sugere que o meu filho, meu neto, meu sobrinho não entram nas drogas? A pergunta apareceu fácil, mas é difícil de responder. É desafiador. Eu pensei rapidamente e respondi o seguinte, olha, quando meu pai tinha 13, 14 anos de idade, meu pai me colocou em grupos da igreja, meu pai me colocou no escutismo, me colocou na ordem de mole, meu pai nunca deixou de faltar participar de uma reunião do colégio, então a senhora também não deixa o seu filho de forma ansiosa, busque um grupo escoteiro da cidade, desbravadores, da igreja, seja qualquer igreja, que ele esteja aprendendo coisas boas. Valores, né? Valores. E a senhora nunca deixe de participar da reunião do colégio, porque muitas pessoas acham que não devem participar da reunião do colégio porque o colégio é público, não está sendo pago, mas é pago. Acompanhar as notas, acompanhar, levar em livrarias, levar em questões culturais, acompanhar o dia a dia desses jovens, com certeza. Todos esses meus amigos que participaram dessas entidades que eu participei e citei, nenhum deles virou dependente químico, porque os pais estavam preocupados com o dia a dia. Quando você deixa o seu filho na rua à mercê do traficante, aí com certeza fica muito difícil, né? Depois, lá na frente, querer tirar essa pessoa das drogas. Acho que a prevenção é a palavra-chave, né? Eu acho que, como você disse aí, é tão difícil o dependente químico sair das drogas, né? Passam meses num tratamento que não tem fim, na verdade. É uma vida inteira de luta. Então, em vez disso, escolher o caminho da prevenção, não entrar no mundo das drogas. Parece fácil, mas é uma opção nossa, é uma escolha. Então, escolher não entrar nesse mundo, né? Existem muitas formas, né? De a gente passar um final de semana bem, um jantar bem, sem que tenha sempre que ter bebidas no meio. A gente acha que onde tem bebida, tem alegria. Isso as novelas fizeram imaginar que onde tem uma dose de uísque, onde tem mulheres bonitas, onde tem homens bonitos, tem bebida alcoólica junto, tem pessoas fumando, tem pessoas consumindo álcool e a verdade não é essa. Bacana é você estar se divertindo, estar sorrindo, quando você pratica esporte, quando você está bem com a sua saúde mental, quando você consegue ser para aquela pessoa a pessoa que você é. E para isso, você não precisa se... Usar nenhuma substância, né? Usar nenhuma substância. Eu queria também, se você me permite, colocar uma coisa muito importante do nosso trabalho do Conem, que é um fundo que nós temos criado já em lei há bastante tempo, que é um fundo para que a gente receba doações, para que a gente receba emendas parlamentares, que já existe, como falei, há muitos anos, mas falta efetividade. Agora, com a posse do novo secretário de Segurança Pública do Estado, nós marcamos uma reunião com ele imediatamente, logo após a sua posse, e colocamos para ele essa necessidade. Ele se comprometeu e está, até agora, dando a força suficiente para que a gente consiga tirar do papel esse fundo, e aí a gente vai precisar, com certeza, apoio dos deputados, apoio do Poder Executivo, para que a gente receba esses recursos. Mas para que receber esses recursos? Para que a gente consiga fazer palestras, para que a gente consiga ter profissionais que consigam dar suporte ao nosso trabalho, para que quando a gente vai numa cidade, a gente tenha meios, com certeza, de lançar editais e que atenda essa demanda que envolve a questão do tratamento da questão das drogas. Fernando, infelizmente, nosso tempo está encerrando. agradeço demais a sua participação aqui. Parabéns pelo trabalho feito por vocês no CONEM, que vocês realmente consigam regularizar esse fundo, que tenham cada vez mais recursos financeiros, recursos humanos, para trabalhar nessa questão da prevenção ao uso de drogas, que é fundamental para uma sociedade mais saudável. Muito obrigada. Eu que tenho que agradecer, em nome do nosso Conselho Estadual, a TV Alés, que é esse programa maravilhoso, que para a gente é uma satisfação estar aqui. agradecer também à Assembleia Legislativa através da Comissão de Combate às Drogas, que hoje é presidida pelo deputado Lucas Neves, e também ao deputado Marcos da Rosa, que preside a Frente Parlamentar das Comunidades Terapêuticas, que têm sido grandes parceiros do CONEM nessa debate na Assembleia Legislativa no enfrentamento às drogas. E a gente solicita a todos os deputados que compõem a atual legislatura que conheçam o Conselho Estadual e possam apoiar as nossas demandas. ainda mais sucesso para vocês. Um grande abraço. Vamos então encerrando nossa saúde a você. Obrigada pela companhia. Nos vemos no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho